Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor aqui na telinha da TVE É pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo E aí, preparado para fortes emoções? Então se ligue no que temos no programa de hoje Bahia Motor vai mostrar tudo sobre película nos carros Nova Ranger chega para sacudir o mercado Mais emoções do Mitsubishi Motorsports e Aldor E tem festa no barro em São Francisco do Conde Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor Música Película no vidro pode ajudar na redução do calor E contribuir para aumentar a segurança dos ocupantes do carro O Bahia Motor vai mostrar agora o que é permitido e proibido por lei Acompanhe a reportagem Salvador, cidade tropical, temperatura quente, quase 40 graus É, agora você deve estar se perguntando Imagine uma pessoa dentro do carro Sem precisar usar ar-condicionado Como faz para reduzir a temperatura? Nós do Bahia Motor temos uma dica É só aplicar a película veicular Agora muita atenção na lei, hein? De acordo com a resolução 254 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN A visibilidade do vidro traseiro e dos laterais traseiros devem ser de 28% E 70% para os vidros laterais dianteiros e 75% para o parabrisa Quem for pego fora desses padrões paga R$ 127,69 E perde 5 pontos na carteira Sem contar que o veículo ficará retido até a regularização do automóvel É possível ter privacidade total com qualquer tipo de película? Olha, sim, é possível Porém, dentro da legislação do Código de Trânsito Pela transparência que é determinada Ela não dá nenhuma privacidade A gente passa primeiro a determinação do Código Nacional de Trânsito O que pode ser usado, o que não pode ser usado E a questão também da qualidade, né? Outro cuidado para quem pensa em retirar a película deve ter a tensão redobrada Afinal, o serviço só pode ser feito com uma pessoa especializada Qualquer pessoa pode instalar a película? Desde que tenha conhecimento, sim, técnico É possível também aplicar uma película sobre outra já instalada? Não é permitido, porque você vai alterar a transparência A não ser que sejam duas películas muito claras Pode-se fazer isso? Pode Agora você tem que observar se a película que já está instalada Não existe nenhuma alteração, nenhuma deformação Porque se você colocar uma película por cima Vai apresentar os mesmos erros que estavam na anterior Uma película de qualidade pode reduzir 90% dos raios ultravioleta E 10% dos raios infravermelhos Que é responsável pelo ressecamento de painéis de plásticos e banco de couro E para quem pensa que a película é apenas única Está enganado Existem diversos tipos de películas Que variam de acordo com a necessidade do consumidor Olha, além das películas tradicionais Películas fumeis Nós temos também películas azul clara Verde clara São películas que vão embelezar o veículo Muitas pessoas procuram essas películas também Além, mas a maioria, a procura maior realmente é das películas fumeis Que é para reduzir calor e dar um pouco de transparência e segurança Outro quesito importante é a segurança E existe também uma película específica Chamada de antivandalismo Essa película, em uma ocorrência, digamos, de vir a quebrar o vidro Não é estilhaçado Ele fica preso na película Fazendo com que a pessoa que esteja dentro do veículo Não sofra nenhum tipo de arranhão Ou corte com os vidros quando quebraram Em termos de segurança, a película consegue proteger de um tiroteio? Tem película no mercado que sim Que são chamadas, inclusive, de laminados Mas essas películas fumeis Não, não protege de ti Após a instalação da película O veículo já pode ser utilizado? Pode, tranquilamente O que não pode ocorrer É você ficar baixando os vidros Porque entre a película e o vidro Além da água que é utilizada Existe um adesivo Que ele passa um tempo de cura De aproximadamente 48 a 72 horas Então ele precisa estar parado O vidro, não baixar vidros Para que não aconteça Da película sair do lugar E ficar desalinhada Fica feia, né? A Ford acaba de lançar a nova Ranger E espera, com o modelo Sacudir o segmento de picapes E fisgar uma boa fatia do consumidor O programa Bahia Motor Foi na Argentina conferir o lançamento Foram precisos mais de um milhão De quilômetros de testes Em várias partes do mundo Para que a Ford colocasse no mercado mundial A nova Ranger E hoje o Bahia Motor Está aqui na Argentina Para que a gente possa acompanhar Mais de perto O lançamento desse novo produto Que vai sim Mexer com o segmento de picapes Porque a nova Ranger Chega com muito mais Um design muito mais bonito Mais agressivo E com muita tecnologia Que vai mexer com a concorrência E você vai acompanhar Aqui agora no Bahia Motor Todas as novidades Que o novo modelo da Ford Traz para o mercado brasileiro É isso aí A Ford está apostando Em muita tecnologia Num design mais agressivo E cinco anos de garantia Eu estou ao lado de Gui Rodrigues Ele é diretor de marketing Produtos da Ford do Brasil Gui É tudo isso mesmo E a Ford chega para balançar o segmento? Sim, na realidade Estamos muito contentes São muitos meses de trabalho Muito de análise Da pesquisa Que fazemos com clientes Retorno dos clientes Para hoje Apresentar a melhor Ranger De todos os tempos Uma evolução da raça forte E nós estamos oferecendo E nós estamos oferecendo Esta nova picape Para todos os clientes do Brasil Que tem toda a robustez Confiabilidade Da raça forte Mas que também está trazendo Tecnologia Segurança Nunca visto em uma picape No Brasil E é exatamente nesse ponto Que vocês estão apostando muito Alta tecnologia Fizemos o teste de drive E podemos realmente perceber Quanta tecnologia Traz agora a nova Ranger Explica para a gente um pouquinho Bom, por exemplo Conectividade Nós temos um sync Agora com uma tela De grande tamanho Tem para, por exemplo Ter um piloto automático Adaptativo Então você coloca A caminhonete E vai saber Se tem um veículo na frente Acelera ou freia Para que você fique Na velocidade E uma distância de segurança Com o veículo na frente Então muita tecnologia Muita segurança Estamos oferecendo Desde os catálogos de entrada Então, por exemplo Toda Ranger nova Tem sete airbags De série E nós acreditamos Muito no conforto Então temos trabalhado também No que é a insonorização Do veículo Enquanto é a robustez Do chasis Para que as pessoas Possam ter A melhor ferramenta Para o trabalho duro E a melhor picape Para o uso cotidiano São três versões E a gente estava conversando Aqui há poucos instantes E você disse que É daqui para cima Você só quer oferecer Alta tecnologia E muito conforto Para o cliente Nada de Coisa de entrada fraco Não, realmente O cliente tem evolucionado O cliente é muito exigente Então realmente Estamos oferecendo Tecnologia Que só Era visto Em um sedã de luxo No passado Então realmente O cliente já está buscando mais Quero uma picape Mas que é tudo bom Que ele vê em outros segmentos E nós estamos oferecendo Tecnologia de avançada Para o mundo das picapes As três versões Vamos falar um pouquinho De cada uma delas A de entrada Já chega com sete airbags Já chega com direção elétrica E uma série de outras coisas Exatamente Desde a entrada A XLS Que é um veículo Mais de trabalho De entrada E nós temos Como você bem falou Muita segurança Então tem muita segurança Tem a direção elétrica Isso o que quer dizer Que você com um dedinho Pode só girar O volante da picape Então é muito conforto também Tem a XLT Que também é para aquele Que trabalha com a picape também Mas já tem um pouco Mais de luxo E realmente tem o topo da linha Que é a Limited Que é para aquela pessoa Que realmente quer O máximo da tecnologia possível Em um veículo Motores estão com flex Com motor a diesel E vão de potência De 160 a 200 cavalos De potência Exatamente Temos três opções Então a flex Temos o motor 2.2 diesel Que nós temos aprimorado O motor Tem 170 cavalos Agora 10 Nm a mais Temos a 3.2 litros Com 200 cavalos O que é importante Que nós logramos Com toda esta melhoria De motor Reduzir o consumo Convulsivo Até 15% Então isso é bom Para o cliente É bom para O nosso planeta também Porque diminuiu a emissão De CO2 Exatamente Também até 18% De redução E também Trabalhamos no produto Trabalhamos no serviço A picape É importante Que esteja trabalhando Que esteja Em funcionamento Por isso que oferecemos Cinco anos de garantia É o melhor jeito Que a Ford tem De mostrar para todos os clientes A confiabilidade Que nós temos A confiança Que nós temos No nosso produto E vai ser a primeira picape No mercado brasileiro A oferecer Cinco anos de garantia Uma coisa interessantíssima Também Para quem já tem Arranja Ele pode levar Sua arranja antiga 2015 2016 Trocar por uma nova E ainda ter um desconto De 11% Exatamente Nós queremos Convidar Todos os clientes Da Ford Ranger Premiar a lealtade Com a marca Então todo cliente Pode ir à revenda Estamos oferecendo Por um tempo limitado 11% de desconto Para aqueles clientes Que tem uma Ranger E quer a nova Ranger Agora Muitos clientes Vão querer Isso Desejar E queremos Facilitar Para eles Sempre ter A melhor Ranger Fabricada Gui Para a gente Encerrar Vocês querem Chegar aonde Com a nova Ranger Bom Realmente Temos muitas Expectativas Todo retorno Que temos Da imprensa Dos clientes Que pesquisamos É muito positivo Então Claramente Nós achamos Que temos Uma linha Produtos De serviços Realmente Para fazer Um crescimento Importante Nossa participação Que é o que Buscamos Realmente Buscamos Ofrecer Um melhor Produto Um melhor Serviço E que os clientes Depois nos Digam Como estamos Fazendo No caso Específico Da Bahia Vocês falaram Muito do Agronegócio A Bahia É muito Forte No Oeste Com Luiz Eduardo Magalhães Barreiras Vocês vão Ter algum Trabalho Específico Para essas Regiões Bom Nós Trabalhamos Muito De perto Com os Revendedores Então Temos Por exemplo Para o Agronegócio Temos uma Financiação Que estamos Ofrecendo Que é 54% De entrada É uma Taxa De juros De 6% Ao ano Que é muito Asequível E que tem Pagamentos Cada 6 meses Então Você trabalha Com a sua Picape Na medida Que você Tem os Ingresos Tem o dinheiro Gerado pelo Negócio Você pode Pagar São só Parcelas Que você Paga Cada 6 meses Para nos Adetar O pagamento Da picape Com os Ingresos Que tem O cliente Olha 350 unidades Já foram Reservadas Para os Clientes Que tem Ranger E a partir De maio Começa Começa Os pedidos E as vendas Para você Que quer A sua Ranger Nova E tem Muita coisa Vai mexer Com o mercado Aliás Já está Mexendo Aqui Muito obrigado A todos E convido A todos A ir A nossas Revendas São 400 Puntos De venda Serviço Treinados Para oferecer Esta nova Picape E realmente Explicar Para todos Os clientes As bondades Da nova Ranger A melhor Ranger De todos Tempos É o Bahia Motor Aqui da Argentina Vamos voltar a falar Sobre películas Nos carros Mostrando Mais detalhes Que interessam A todos Os motoristas Bom Depois de conhecermos Um pouco Sobre as películas Os diversos tipos Modelos Luiz agora Vai mostrar Para a gente O que está sendo Feito Nesse carro Aqui atrás É um tracker Isso está sendo Está sendo colocado Está sendo aplicado Uma película Está sendo aplicada Não é isso Luiz Exatamente Nesse caso Esse carro Já possuía Película Só que Película Ela tem vida Se é garantia De 3 anos Com 3 anos Ela já deve ser Trocada Mesmo que permaneça A sua tonalidade Original Ela foi feita Uma remoção E está sendo colocada Uma nova película Aqui nesse veículo Agora outra coisa Que eu estava observando Tem um líquido Um jato ali Um esguicho Que ele está colocando Aí agora Como você pode ver No vídeo É o que esse líquido Esse líquido aí Ele é sabão neutro Com água Tá Que é para favorecer Tanto a retirada Da cola Da película anterior Como a aderência Da nova película Certo E o que é que faz Com que a película Prenda no vidro E dure 3 anos É o adesivo Que já vem nela Ela vem com a camada Protetora Que ao retirar Essa camada Protetora Ela já fica O adesivo na película Junto com essa água E esse sabão neutro Você fixa no vidro E passa uma espátula Ou um rodo Para moldar Toda a película No vidro Na verdade Esses adesivos Também é o que dá A qualidade A durabilidade A película de 3 anos Não é isso? Exatamente Existem películas falsas? Sim E muita Na realidade Eu não diria Película falsa Mas são películas De baixíssima qualidade São películas Que não oferecem Condição refratária Nenhuma Todas as nossas películas Volto a dizer Elas filtram 99% de raios UV Já essas películas Digamos Falsas Elas não tem A condição refratária E com o passar E com o passar do tempo Em torno de 6 meses Ela fica toda clara Como é que você pode Detectar isso? Quando você vê na rua Algum veículo Que o vidro está baixo E a borda preta E o restante toda clara Essa é uma película De baixa qualidade Eles dizem que é uma linha Econômica No caso Também de tintada Chamam de linha tintada E muita gente Se passa mesmo Porque o carro Fica escuro Como o cliente quer Inicialmente Mas as condições Que se precisa Para a película Ser profissional Como Filtrar os raios UV Lhe dá Uma certa privacidade Segurança também E segurança também Essas películas Não tem nenhuma Nenhuma Qualidade Então nós temos Que ter muito cuidado Quando colocar Aplicar uma película No carro Exatamente De preferência Sempre exigir O certificado De garantia Do produto Para que vocês Não tenham Um futuro Uma futura Problema futuro Problema futuro Exatamente Valeu Luiz Muito obrigado Pela entrevista Também E pelas dicas Tá ok Estamos aqui A disposição Para tirar Qualquer dúvida Que vocês Precisam Acompanhe agora Mais uma etapa Do Mitsubishi Motorsports E Mitsubishi Aldó Dessa vez Em Mojiguassu Interior Paulista Confira O forte calor Predominou Durante todo o dia E o céu azul Sem nuvens Garantiu Uma prova Ainda mais bonita Na primeira etapa Da Mitsubishi Motorsports E do Mitsubishi Aldó Em Mojiguassu Interior de São Paulo A largada E a chegada Foram no Autódromo Velocitar Um dos mais modernos Do país Homologado Pela FIA E CBA Os participantes Também tiveram A oportunidade De assistir As largadas Da Mitsubishi Cup Rally de velocidade Que também Estava sendo realizado Simultaneamente O rally de regularidade Mitsubishi Sports Passou pela região De Espírito Santo Do Pinhal E os trechos Com muita poeira Deixaram as trilhas Ainda mais desafiadoras A última parte Do percurso Foi realizado Dentro do Autódromo Velocitar E os participantes Tiveram a experiência De fazer a prova Na pista de asfalto Vitória inédita Na categoria Graduados Essa foi a primeira vez Que Fernando Possetti Venceu a competição Ao lado da esposa Cristina Eles sempre ficaram No quase Desta vez Não erraram E deu tudo certo Na turismo Vitória de uma dupla Feminina Sandra Dias E Minai Miaucci Que estão acostumadas A disputar a Mitsubishi Cup Que é o Rally Coast Country De velocidade Desta vez Elas decidiram experimentar Outras trilhas off-road Na categoria Turismo Light Reginaldo Rocha Lemos E Evaldo Indialves Comemoraram A segunda vitória consecutiva A dupla também Venceu em Joinville Na abertura Da temporada 2016 Já o Rally de Aventura E Tarefas O Mitsubishi Aldor Realizou umas etapas Mais bonitas O trecho foi entre Duas cadeias de montanhas Serra do Caracol Onde fica O Pico do Gavião E a Serra do Paudalho Que é considerado Um centro de escalada Em rocha Entre as atividades Os pilotos tiveram Muitos desafios No 4x4 Passando por uma serra Repleta de pedras E com um incrível visual Entre as atividades Mais radicais Os participantes Encararam um rapel De 15 metros de altura Na Pedra da Cruz Além de outro rapel Em uma cachoeira Seguido por um trecho A pé Em mata fechada Os amantes da bike Puderam escolher Entre três percursos Diferentes Em meio a trilhas E belas paisagens Na atividade olímpica Todos aprenderam As técnicas do arco e flecha Com direito a alvo E até uma biruta Para mostrar a direção Do vento Na categoria Extreme Destinada aos mais experientes A equipe ProMet Voltou ao lugar Mais alto do pódio Na categoria Fã Muita vibração Da equipe perdida Com a primeira vitória Os amigos que trabalham Na mesma empresa Se reuniram Estão em sua terceira participação A próxima etapa Do Mitsubishi Motorsport Será a abertura Da temporada Nordeste A prova será Na charmosa Gravatá Em Pernambuco No dia 30 de abril No sudeste A terceira etapa Será em Tiradentes Minas Gerais No dia 21 de maio Já os competidores Do Mitsubishi Outdoor Voltam a se encontrar Em Curitiba, Paraná No dia 2 de julho Muita festa Neste final de semana No Circuito de Velocidade Na Terra Em São Francisco do Conde Vai começar a temporada 2016 do Campeonato Baiano Vamos conferir a programação As emoções da temporada 2016 Do Campeonato Baiano De Velocidade na Terra Começam neste final de semana Com as disputas De duas etapas No Circuito de Velocidade Na Terra No Autódromo De São Francisco do Conde A competição será disputada Por pilotos de Salvador Camassari Miguel Calmon E Dias Dávila Nas categorias Turismo Speed E Kartcross Que vão em busca Dos pontos Das duas primeiras etapas Uma vez que a temporada Deveria ter começado No mês de março Com muitos pontos em jogo Os pilotos estão preocupados Com a preparação Dos seus carros Para evitar algum problema Mecânico Que atrapalhe o desempenho Durante as duas etapas Segundo o diretor da prova Aureliano Campos Vai ser preciso Que os pilotos Saibam dosar O uso do carro Exigindo do motor Na hora certa Para não ficar Pelo meio do caminho O circuito realmente É de alta velocidade Ele é Bastante competitivo Nós temos Cinco Curvas para a esquerda Duas para a direita Onde vai dificultar A pilotagem do piloto E isso quem ganha é você A programação Tem marcada para hoje Os treinos livres E oficiais A partir das 13 horas Com três sessões Uma para cada categoria Os portões do autódromo Serão abertos para o público A partir das 11 horas da manhã Quando também começa a funcionar Para a praça de alimentação Com toda a infraestrutura Para atender a todos os presentes Amanhã os portões abrem Às 8 da manhã Com o brife Para os pilotos Sendo realizados às 9 horas Com os treinos livres Na sequência A tomada de tempo Para a formação Do grid de largada Começa às 10 e meia E a primeira bateria Às 11 e meia As provas se sucedem Até às 4 da tarde Quando acontece a premiação Com a distribuição Dos troféus A pista com 1.600 metros Por 14 de largura Do circuito de velocidade Na terra Em São Francisco do Conde Foi inaugurada No último dia 20 de dezembro E tem cinco curvas Para a esquerda E duas para a direita Com uma reta de largada De quase 300 metros O que a coloca Como uma das mais técnicas E rápidas do país O Campeonato Baiano De velocidade na terra Será disputado Em oito etapas Sendo que sete serão No circuito de São Francisco do Conde E uma no Autódromo Júnior Poleto Em Luiz Eduardo Magalhães Durante a realização De uma etapa Do Campeonato Baiano O acesso para as duas etapas Iniciais do Campeonato É de graça E o público Pode concorrer A uma televisão De 32 polegadas Para tanto Basta levar um quilo De alimento Não perecível E trocar por um cupom numerado Então gente Eu conto com vocês Espero vocês aqui Para essa festa maravilhosa Que é a abertura Do Campeonato Baiano De velocidade na terra Primeira e segunda etapa Onde vai ter muita velocidade Festa Alegria E muito som Para vocês No seu final de semana Traga a família Estamos aqui de braços abertos Esperando vocês O Campeonato tem organização Do Clube de Automobilismo Da Bahia Com supervisão Da Federação de Automobilismo Da Bahia E Confederação Brasileira O patrocínio é do governo Do Estado da Bahia Através do Faz Atleta Da Petro Bahia E da Prefeitura de São Francisco do Códio Não deixe de participar Vai ser muito emocionante Mais um Bahia Motor Chegando ao fim Mas você pode continuar Acompanhando o nosso programa Nas nossas redes sociais Estamos no Facebook Instagram E também no Youtube Como Programa Bahia Motor Semana que vem Você já sabe Estamos de volta aqui No mesmo bate horário No mesmo bate local E eu como sempre Te espero Tchauzinho E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri